Itanhaém, uma das cidades mais belas e encantadoras do litoral do estado de São Paulo. São 481 anos de história, a segunda cidade mais antiga do Brasil. Fundada em 22 de abril de 1532, ainda hoje Itanhaém conserva fielmente muitos traços de um Brasil recém-descoberto. Itanhaém é um município que cresce ano a ano em todos os setores. A união de planejamento estratégico, ação e muitas obras possibilitou uma grande transformação. A cidade ganhou mais crescimento econômico, desenvolvimento social, geração de empregos, educação, saúde e muito mais. São obras e investimentos por toda a cidade, beneficiando turistas e moradores. Itanhaém não vai parar. O cenário atual é de um município mais próspero, bonito e no caminho do desenvolvimento. A cidade está muito mais bonita. No turismo, o calendário de eventos está cada vez melhor. São grandes shows e eventos que atraem milhares de visitantes todos os anos. No centro histórico, construções antigas retratam parte de um passado histórico. É um passado que se une em harmonia ao presente. Em Itanhaém, o progresso não para. Um dos principais cartões postais é também um dos que mais recebem visitantes. É a Cama de Anchieta. O espaço foi totalmente remodelado para melhor receber turistas e moradores. E o que dizer das praias de Itanhaém? O Oceano Atlântico banha 26 quilômetros de praias, baías, pequenas enseadas e costões rochosos. As ilhas fluviais e marítimas, belíssimos rios e uma paisagem exuberante, convidam os visitantes a um passeio pela natureza de Itanhaém. Hoje, Itanhaém oferece vários tipos de atrativos turísticos. São igrejas, museus, passeios nas ilhas oceânicas, rios, pela Mata Atlântica, itinerários culturais e de lazer para toda a família. A Cama de Anchieta Itanhaém vai continuar crescendo. Venha para Itanhaém. Viva o que a cidade tem de melhor. Curta Itanhaém.